Minha vida sempre foi conturbada e problemática. Meu pai e minha mãe sempre foram muito agressivos na forma de resolver a vida deles. Aí, quando eu fiz uns 10 anos de idade, minha mãe descobriu que meu pai traia ele. Minha mãe, ela não sei se ela gostava de mim, só sei que ela sempre me bateu muito. Meu pai a vida inteira me defendeu, né? E por conta dessas brigas constantes, com 13 anos de idade, minha mãe mandou eu morar com a minha avó. E lá fui eu, né? Na casa da minha avó era até bom, apesar que meu tio implicava comigo pra tudo. Eu conheci um cara na escola, a gente começou a namorar. Ai, com 13 anos de idade, era aquele namorinho, né? Meu tio não aceitava de jeito nenhum e resolveu mandar eu de volta pra casa da minha mãe. Eu perdi o contato total com meu namorado, né? E acabou que eu fui viver a minha vida. O tempo foi passando. Quando eu fiz uns 15 anos de idade, meu pai ficou doente. E, detalhe, meu pai e minha mãe tiveram um filho, né? Mais um filho, um irmãozinho meu. E nisso que meu pai ficou doente, eu acabei sempre cuidando do meu pai a vida inteira. Porque como ele sempre me defendia, eu sempre defendia ele também. Meu pai ficou doente e as brigas com a minha mãe eram horríveis. Meu pai era desempregado, né? Minha mãe trabalhava e acabava ficando muito mal-humorada. Descontava muito em mim, descontava no meu pai. E pro meu pai se cuidar melhor, ele acabou mudando pra casa da mãe dele, da minha avó. E eu fui junto, né? Pra ajudar a cuidar dele. Lá, eu acabei tendo contato de novo com aquele namoradinho meu. E acabou que eu apresentei pro meu pai. Meu pai até gostou dele. Só que meu pai, como ficava muito doente, começou a ficar internado. E nisso que ele ficou internado, meu tio começou a intrameter de novo na minha vida e acabar com o meu relacionamento, me mandando de volta pra casa da minha mãe. Só que dessa vez, eu deixei um recadinho pro meu namorado com o endereço. Eu voltei pra casa da minha mãe e o meu namoradinho veio atrás de mim. E nisso, eu já tinha 16 anos de idade. Minha mãe gostou dele. Gostou tanto que ela não começou a me fazer pressão pra ir morar com ele logo, sabe? Pra sair de casa. Era nítido que a minha mãe parece que não tinha muita paciência comigo. Não queria muito eu ali. 15 dias depois disso, o meu pai foi piorando. Foi piorando, foi piorando. E ele simplesmente veio a falecer. Aí o meu mundo desabou. Meu mundo caiu. E eu fui morar com o meu namorado, na época. Só que o meu namorado não morava sozinho. Ele morava com o irmão dele. Tudo começou, assim, a desandar. Depois da morte do meu pai. Eu fiquei muito triste, muito deprimida. E eu queria, né, carinho, atenção. Queria um abraço, queria um aconchego. Eu tinha perdido meu pai. E eu não tinha esse amor, assim, vindo do meu namorado. Ele começou a me tratar muito ruim. Tudo começou num dia em que a gente sempre morou num lugar de serra. A vida inteira sempre foi muito frio, assim, né? Ele queria que eu lavasse as vasilhas. E tava noite, tava frio. Eu falei que lavava no outro dia. Ele começou a gritar comigo. E ali foi a primeira vez que ele começou a me bater, né? E eu não tinha muito pra onde correr. E a gente acabou entrando num relacionamento, assim, num dia a gente se batia, no outro dia a gente resolvia, no outro dia a gente se agredia, no outro dia a gente se resolvia. Quando foi chegando o tempo, a gente começou a se bater. Começou a se bater, a se agredir, a se agredir. Foi agressão pra cá, agressão pra lá. Foi quando o bonito começou a ir pra boteco. E a nossa vida era assim. A gente dormia, ele saía de finim, ia pro boteco, encheia a cara de cachaça. Se eu descobrisse onde ele tava, eu quebrava a garrafa, eu virava a mesa, eu fazia o escândalo e ele também. Eu sempre dava perdida e ia pra minhas amigas, exatamente pra descontar o que ele fazia comigo. Onde eu chegasse era quebra-pau, era bagunça. E as pessoas acabavam se afastando de mim, né? Quem que queria uma amizade dessa, né? Que o marido ia chegar quebrando tudo, fazendo barraco. E a gente vivia nessa. Era puxão de cabelo pra cá, porrada pra lá. E era uma bagunça nosso relacionamento. Até que eu decidi começar a trabalhar. Aí ele começou a ter aquele ciúme doentinho, não queria que eu trabalhasse. Ia no meu serviço, que eu chegava do serviço e ele tinha queimado meus uniformes. Ele tinha queimado minha documentação. Ele dificultava a minha vida. E a gente foi levando um relacionamento assim. Eu queimava os trem dele, ele queimava o meu. Eu quebrava os trem dele, ele quebrava o meu. E a gente foi levando nosso relacionamento a vida inteira. Foi assim, entendeu? E detalhe, a gente saiu da casa do irmão dele e era assim, ó. De mês em mês a gente pulava de aluguel pra aluguel. De aluguel, nunca parava num lugar constante. Então a minha vida era a coisa mais instável do mundo. Eu vivia desequilibrada o tempo inteiro. Vivia brigando o tempo inteiro. Na minha cabeça, a minha forma de lidar era o tempo inteiro de forma agressiva. Era querendo quebrar tudo, era querendo agredir as pessoas. Até que um dia eu descobri que tava grávida dele. Só que era assim, igual eu disse. Um dia era brigo, o outro era amor. E já chegou diversas vezes da gente tá ruim, tá brigado. Mesmo assim a gente ter relacionamento, sabe? Era um lixo o relacionamento. Aquele negócio, vai, dorme, transa. Daqui a pouco tá se maltratando de novo. Daqui a pouco tá beijando, tá ficando de novo. Era uma bagunça. E eu sempre acreditava que quando eu tivesse o filho, ele melhorava. Entendeu? Não, vai melhorar, vai melhorar. O filho nasceu, continuou tudo ruim. Nosso relacionamento era pior. E pior ainda porque eu tinha mais uma responsabilidade. E depois de tudo isso, a gente acabou continuando junto. Brigava, se batia, se humilhava. Com criança no colo, empurrava. Era uma baixaria total. Engravidei de novo. E nada mudou. Só piorou. E foi piorando, foi piorando. Até que um dia eu cheguei de serviço. Ele tinha tacado todas as minhas roupas na rua. E eu virei e falei, agora eu saio de casa. Porque muitas das vezes, como assim, a casa era dele, assim, né? Ele que sempre fazia o contrato, essas coisas. A gente brigava. E eu que tinha que acabar pedindo desculpa pra conseguir entrar dentro de casa e pegar meus trem. E acabava me sentindo culpada mesmo. E eu não conseguia sair. Era muita coisa envolvida pra eu conseguir sair. Parece que era um looping de problemas, né? Aí depois que ele jogou minhas roupas na rua, eu falei, você quer saber de uma coisa? Dessa vez quem vai sair de casa fui eu. Peguei o dinheirinho que eu tava trabalhando e aluguei uma casa pra mim. Peguei os meus filhos e mudei. Quando ele viu que eu tinha saído de casa, ele foi atrás de mim e me deu cinco facadas. Cinco. E foi uma briga só. Fui levada pro hospital, fiz boletim de ocorrência, denunciei ele. Ele ficou preso. Um mês. Meu filho vivia perguntando papai, querendo papai por conta do meu filho. Eu fui lá e tirei as denúncias dele. Fiquei um pouco arrependida também, né? De ter botado ele na cadeia. Engraçado. Será que ele se arrependeu de ter me dado as facadas? Aí eu fui, ele veio atrás de mim. Continuou vindo atrás de mim, querendo voltar. Eu fui dar uma chance pra ele. A gente voltou. Só que eu já tava com a cabeça completamente diferente. Nosso relacionamento nunca tinha dado certo. Será que ia dar certo depois de dar facada e ser preso? Não ia dar certo, né gente? Eu acabei saindo. Saía com as minhas amigas. Ia curtir. Eu não tava nem aí pro nosso relacionamento. E em uma dessas saídas eu conheci um rapaz. Que esse rapaz começou a me tratar de uma forma tão diferente, tão única, tão boa, tão exclusiva, que eu perdi meu interesse total pelo meu ex. Foi quando eu decidi separar, mandei ele embora de casa e fui viver meu relacionamento. E esse homem começou a virar atrás de mim. Virar atrás de mim. Só que como tinha outro homem no meio, o buraco não foi tão embaixo. Ele viu que eu tinha coragem de denunciar ele, de botar ele na cadeia se ele fizesse alguma coisa comigo. Então ele ficou um pouco mais na dele, né? Ele veio atrás de mim um ano e meio. Continuou vindo atrás de mim, continuou querendo estar comigo e eu nada. E eu no meu relacionamento e eu nada. Até que um dia ele pegou, minha mãe me ligou e me falou assim que ele tava dando em cima dela. Aí na hora eu falei, mas eu tô em outro relacionamento. Eu não tô nem rindo pra isso. Ela falou, tá bom. E minha mãe começou a se relacionar com ele. Aí por fora eu me mantinha plena, mas por dentro eu tava desequilibrada. Eu queria quebrar o mundo. Como que o pai dos meus filhos tava envolvendo com a minha mãe? Era muito pra eu suportar. Eu tinha que ter muito equilíbrio emocional pra conseguir lidar com isso, sabe? Aí eu comecei a acabar com o meu relacionamento. Porque eu comecei a surtar. Eu comecei a ser explosiva. Eu comecei a ser impaciente com quem tava me dando amor. Com quem tava cuidando de mim. E aquilo tava me sufocando. Acabei acabando com o meu relacionamento. E só foi desequilíbrio. Desequilíbrio. E aí eu comecei a me relacionar. Eu me relacionei dois anos com outro homem. Descontava tudo no meu relacionamento. Era uma bacharia. Era uma pindaíba. Era tudo de ruim. E no final das contas eu acabei conhecendo um homem. Que conseguiu me mostrar o outro lado da história. Conseguiu me fazer entender um pouco mais do que acontecia. E conseguiu me fazer aceitar o relacionamento do pai dos meus filhos com a minha mãe. De uma forma natural. Depois de toda a bacharia. Depois de tudo que tinha acontecido. E eu ainda tinha que suportar isso. Ainda tinha que passar por cima disso. Tudo bem que desde o começo minha mãe demonstrou que não gostava de mim. Mas ficar com o meu ex foi muito ruim. Porém, eu não conseguia ficar com raiva da minha mãe. Porque parece que é a única coisa que eu tinha na vida. Ao resumo da situação. Hoje eu tenho meu marido. Graças a Deus eu sou muito bem casada. A gente teve um filho. Eu e a minha mãe tem um relacionamento super bem. A gente se dá super bem. E pra não brigar com ela. Né? Eu aceitei a situação. Hoje faz sete anos que o pai dos meus filhos está com a minha mãe. Que eles estão juntos. E faz três anos que eu estou com o meu atual. O meu atual. E o meu ex. São amigos. E a gente tenta levar isso como família normal. Na cabeça dos meus filhos que ficam a bagunça. Porque o pai. É o pai e avô ao mesmo tempo. E vão crescer sem entender como que o pai ficou com a filha. E depois ficou com a mãe. Né? Isso é um pouco do que. Do que bagunça. Mas a gente tenta levar isso de uma forma harmônica. E tenta sermos uma família. Pra gente levar isso de uma forma feliz. Eu amo a minha mãe. Respeito ela acima de tudo. E essa é minha história. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Essa história é bem confusa. Né? E eu acredito que tudo isso, gente. São escolhas. Né? Escolhas que a gente faz. É exatamente tentar tomar cuidado nas projeções passadas. Eu acredito que ela teve um relacionamento agressivo. Porque a vida inteira dela foi o que ela viu. Então, era o que ela aceitava na cabeça dela. Ela via como algo certo. Porque era algo que os pais viviam. Então, quando ela viveu. Ela não conseguia colocar limites. De certa forma, porque muitas das vezes não via a mãe colocando limites também. A gente não sabe, né? Julgar. Mas, na constelação familiar, pode ser que isso seja uma das respostas. Por isso mesmo que a gente tem que colocar limites nas pessoas. Ela se deixou levar. Ela não conseguiu entender. Ela não tinha nem orientação. Nem equilíbrio emocional. Ou o apoio pra ela conseguir entender. Colocar limites. E sair dessa situação. Acredito que ela foi levando pelo lado emocional. Como ela sempre levou. E o racional, ele foi deixado de canto. Né? Porque o nosso cérebro, ele é dividido entre o racional e o emocional. E a gente tem que tomar muito cuidado pra o emocional não levar a gente 100%. Essa história, ela é um exemplo disso. Ela foi levada tanto pelo emocional, tanto pelo emocional. Que chegou um momento em que tava fora do controle dela. Já era algo que não dependia mais dela. E que ela teve que se encontrar dentro dessa situação. Acredito que não deva ser uma situação fácil. Porque, ainda mais pros filhos, né? Eu mesmo, dentro dessa situação, talvez eu não perdoaria minha mãe. Eu não deixaria o meu pai, o pai ter contatos com os filhos. Eu não sei como ele iria lidar com isso. Gente, eu ia ter que fazer um tratamento psicológico pra lidar com essa situação. Mas se ela encontrou de forma mais prática, mais fácil, harmonizar, lidar com uma família pra não gerar problemas, parabéns. Você é uma guerreira. Você é forte pra caramba. E o seu emocional é muito forte também. Porque nem todo mundo suportaria lidar com isso. E eu gostaria muito de saber a opinião de mais pessoas. Deixe nos comentários. Vamos tomar muito cuidado com os julgamentos, né, gente? Porque a história dela também é um exemplo de vida. E eu espero que tudo se resolva da melhor forma possível. Obrigada por ter mandado sua história. Manda sua história também. Me siga nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.